Salve galerinha, bem-vindos a mais um vídeo, hoje live às 20 horas a respeito de mal entendido. Ah, eu não tenho uma história boa pra contar, é aquela história do dono da zona, lembra? Não, 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 isso aí você vai contar às 20 horas, hoje. A sua participação é muito importante, escreve-se nos comentários lá que a gente vai falar todos. Bora lá pra uma live, bora! E aí